Salve rapaziada, hoje a gente vai dar início ao projeto do motor da Phaser 250 na Factor 150, certo? Então estão todas as peças aqui já, não deu tempo de gravar fazendo todos os trampos aqui, porque como eu falei, o dono da moto, o tempo que ele tem para deixar a moto aqui é pouco galera, depende da moto, então ele já deixou a moto aqui para a gente arrancar o motor original, motorzinho de 210 cilindradas, vai ficar guardado dentro da gaveta de cueca dele, vai deixar guardado dentro da gaveta de cueca, e a gente vai lançar aqui o motor 250 cilindradas para 310, só que 310 cilindradas, então a gente vai mostrar tudo o que vai ter nesse projeto aqui, tá? Vamos começar aqui, vamos começar pela parte de baixo, que a gente já fez a parte da caracaça, a gente já abriu a caracaça, foi aberto para quanto a caracaça aqui, que é o meu? Abre para 92, eita que arrumbo da porra, noventa e dois galera, vou mostrar que vocês já estão com o câmbio no lugar aqui, ah, vai eliminar o balanceiro, o que esse balanceiro está fazendo aqui? Não deu tempo de tirar ele, é, mas vai tirar o balanceiro, a moto não vai ter balanceiro galera, já vou explicar já, calma isso de julgar, calma aí, assiste o vídeo que está no final aí, bando de arrumado, vai já guardar a caracaça aqui, olha, esse cara está trabalhando no chão, não tem bancada mais, acabou as bancadas parece, eu ia fechar aqui para mostrar para vocês, mas está tudo cego aqui, eu não vou fechar aqui não, eu ia mostrar aqui para vocês como que vai ficar aqui, mas é noventa e poucos aí a carcaça aí do bagulho, mano, ó, que o trampo que a gente fez, abrimos aqui no torno, certo? Filé do boi, ó, chegamos abrimos no limite, o limite que deu, ó, aqui vai um o-ring galera, tá? Um o-ring que, é, ele dá pressão para a subida de o-ring, então a gente não pôde ultrapassar esse o-ring aqui, ó, tá vendo? Então está no limite, chegou no limite desse lado, e esse lado também chegou no limite, mesma coisa, ó, no limite, está vendo? O vira, a gente vai eliminar o balanceiro, galera, não vai ter balanceiro, por quê? Porque a gente está, a gente está alinhando, está balanceando o vira-brequim dela, não terminou ainda, falta, ó, o rolamento não está ali para mostrar, né, mas depois no próximo vídeo a gente vem mostrar tudo na hora da montagem, esse vídeo só vou mostrar o que vai ser feito, a gente precisa ficar dentro do que está sendo feito, depois a gente vai vir para montar já, porque eu acho que amanhã já começa a fechar a parte de baixo, amanhã a gente vai terminar aqui o balanceamento, pino de 2, tá, galera, ó, pino cursado 2 milímetros, já está aqui no lugar o pino de 2, a gente está usando a biela dela original, a gente está fazendo aqui o balanceamento, tirando o peso, porque esse vira aqui é um vira bem pesado mesmo, mas muito pesado, então a gente não está enchendo com chumbo, porque com chumbo ia dar um pouco mais de trabalho, e ia ficar bastante pesado, então a gente está fazendo um projeto diferenciado aqui, né, a gente está tirando material do vira brequim, como a gente vai também aumentar o peso de pistão, já colocou pino, aumentou o peso do pino, querendo não o pino ter um pouco mais, mas é bem para uma coisa de diferença de peso também, então, falta ainda terminar de balancear o vira, eu não fiz esse vídeo aqui, porque é um vídeo muito longo, mas aqui é um trampo que tem que ter bastante paciência, então, a gente está vendo, a gente refurou tudo ele aqui, ainda falta ainda terminar esse balanceamento, está aqui, vai montar sem o balanceiro, igual eu falei para vocês, está, pistão aqui, a gente vai usar um pistão da BMW S1000, pistão 80, está galera, um pistãozinho usadinho, foi feito o cabo, foi feito o torneado, porque o motor vai ser taxado no álcool, olha aí a taxa do bagulho, mostra aí, dá para ver a taxa, a cabeça do Hulk, olha, a cabeça do bagulho, o pistão está leve também, esse pistão aqui é leve, olha, deixa eu ver se está zerado, deixa eu ver aqui, a pistão usada aqui, também, esse pistão já foi mais, foi mais usado que, que chinelo, chinelo do meu avô, meu avô, 7,9, é, porque, eu acho que deve estar gasto, essa saia já, esse pistão aqui, é pistão usado, é, porque é uma pistão desse novo aqui, um que nem vende novo, se vender novo, vai vender os quatro, vai ser uns quatro mil real, mil real cada pistão, então esse aqui é um pistão usado, já está feita a retícula aqui também, no cilindro, a gente já fez o encamisamento também, só falta agora, planear aqui em cima, dar uma torneada, falta fazer a entrada aqui, dos anéis ainda, que só foi, só foi encamisado e feito o retífico, já está feita a retífica, já para o pistão certinho, está vendo, aqui está tudo seco, então eu não vou enfiar aqui, senão vai riscar tudo, está tudo seco aqui as peças, galera, só está com um pouquinho de óleo aqui, mas o pistão está tudo seco, mas já está feita a retífica, já, a gente já fez o encamisamento, fez tudo, falta eu ainda desenvolver o comando, primeiro comando que eu vou fazer da Fazer, tá galera, nunca fiz um comando da Fazer, desse daqui, acho que a pedra lá, acho que dá, porque ele é bem largo aqui, o comando é bem largo, então tem que ser uma pedra bem larga, mas acho que a minha pedra dá para fazer ele, a gente vai fazer em cima do original, a gente tem um eixo bruto ali também, cadê aquele que você encheu de solda? Ah, não encheu ainda? A gente vai fazer dois comandos, a gente vai fazer um em cima do original, e a gente vai encher um de solda, fazer ele em forma de eixo bruto, então a gente vai usar esses dois comandos aí, para testar, porque nunca montei motor de Fazer, vai ser o primeiro motor de Fazer que eu estou montando, então eu não sei como que vai funcionar o comando desse motor, lembrando que o motor da Fazer não é quatro válvulas, é só duas válvulas, e duas válvulas bem gigantes, cabeçote está original, vou fazer o duto ainda, com a moto injetada a gente não vai poder exagerar em duto, não vai poder abrir muito duto, senão a gente acaba matando a moto aí, mas a gente vai eliminar os guias aqui, tirar as imperfeições, certo? Então tem bastante tramo para fazer aqui ainda, mexendo esse cabeçote aqui, então a moto vai ser o quê? 80 com pino de dois, que vai dar 310 cilindrada aí rapaziada, mais o quê que eu vou mostrar para vocês aqui, cabeçote já falei, falei do comando, que a gente está com dois bilhões de comando, um pistão a gente vai montar com esse usado por enquanto, é o que tem aqui, que ele trouxe, que ele arrumou, a gente já fez o torneamento, já fez as cavas, e depois de mais para frente, dá para colocar um pistão mais novo, ou como a parede da cabeça aqui é grossa, já está com a retícula aqui, já está com a retícula aqui, pode ver, já está retificado, feito retífica, está vendo? E olha por fora, que atende por fora de camisa, é uma camisa de 87 por fora galera, o externo, já está retificado o pistão, ele está ficando, 3.6 de camisa aqui galera, 3.6, está bem grossa, olha a grossura dessa camisa, então dá para usar aí, um pistãozinho 8.1, 8.2, até 8.2 dá favorável, dá favorável aqui ainda para coisar, para retificar, a gente deixou o copo aqui, 3 milímetros maior, certo? Está 3 milímetros maior aqui, do que o original, a gente deixou aqui maior, esse copo aqui está com 32 milímetros, o original tem 29 milímetros aqui de comprimento, certo? Então a gente já deixou 3 milímetros maior, escapamento, a gente ainda não sabe, o que a gente vai fazer escapamento aqui, porque a gente vai ter que fazer uma curva, e depois adaptar uma ponteira, então, escapamento a gente não sabe, o que vai fazer escapamento, mas não quero continuar com fortuna, a gente vai colocar escapamento top aí, vamos ver, falar com o Ganso, se o Ganso, se o Ganso, se for patrocinar uma ponteira, de RS, na imédia de RS, é isso aí, e logo, está pronto, vamos lá, não tive tempo, estava viajando no final de semana, cheguei ontem de viagem, e não deu tempo, de preparar os anúncios aí, do escapamento de RS, mas logo eu vou, estar preparando, e vou trazer para vocês, as novidades aí, então é isso, rapaziada, motorzinho da Phaser, a gente vai adaptar aqui na, na Factor, motorzinho com, 310 cilindrada, e, vai continuar, aqui essa moto, está instalada uma full contra, que ele tirou aqui a telinha, mas está com a full control aqui, vai estar sem a telinha aqui, ele tirou a tela, está instalada uma full contra aqui, então a gente vai permanecer a full contra, para fazer o acerto da injeção, porque, ainda não, tem remap para essa moto aqui, para Yamaha, é, o povo que faz remap aqui na região aqui, no estado de São Paulo, eu não conheço, ninguém que faça ainda, remap para, para essas motos aqui, para Yamaha, né, no caso, da Phaser, da Factor, eu creio que não tem ainda, então a gente vai usar a full controle, vai, o TBI aqui, a gente, estamos vendo, para usar, ou deixar o dela mesmo, da Phaser 250, ou usar o TBI da CB300, isso, isso a gente não sabe ainda, o que vai ser definido, na hora da montagem, aí, vai testar os dois TBI, a gente não sabe, o que vai usar, mas, o projeto lançado, é esse, amanhã, vai dar procedimento, terminar de balancear, se vira, já fechar a parte de baixo, fazer a super montagem, ver o outro, onde vai ficar o pistão, se vai precisar usar flange, se não vai, é, eu creio que, nem vai precisar usar flange, porque eu tirei do pistão, já, é, mais ou menos, dois minutos aqui, do pistão, então, na hora da montagem, isso daqui, já vai dormir, já, já vai, ficar na altura exata, já, sem precisar usar flange, mas, o que que eu tenho, para mostrar esse motor aqui, por enquanto, é só, o comando, ainda, eu não sei, que eu vou usar de levante, é, não tenho nem ideia, na hora, ali, do que eu começar, a fazer o projeto, eu vou analisar, a gente vai fazer, cálculo de taxa, para ver, quanto que vai andar, de taxa esse motor, como que é um motor, que eu nunca preparei, então, eu não sei, quanto vai ficar de taxa, eu vou ter que fazer, molho ainda, ver o que vai ter de taxa, então, é um motor, que vai ter, é, mais vídeos aí, até funcionar, esse motor, fazer funcionar, vai, 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 um longo prazo, ainda aí, para a gente, fazer aos poucos, e fazer uma moto filé, então, já deixa o like, se inscreve no canal, você que está chegando agora, para não perder os vídeos, que vai ter dessa moto aqui, já ativa o sininho, mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, para você não perder nenhuma notificação aí, dos vídeos novos, que vai ter nessa moto, que eu acho que vai ficar, uma moto filé aí, então, os amantes da Yamaha aí, isso aqui é um prato cheio, beleza, deixa o like, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo aí, que a gente vai vir com as pré-montagens, já, com o motor fora do quadro, e tchau, obrigado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri